Só pra as novinha do... Ah, tá ligado, né? Ah, ah, ah Prova pra as novinha que tem um grande coração Se é que cê me entende Dá sentadão, dá, dá sentadão, dá no chão Dá sentadão, dá no chão Dá sentadão, dá, dá no chão Sou louco desse jeito mesmo, ó Dá sentadão, dá sentadão, dá no chão Se hoje o baile tá gostoso, o baile tá sensacional Cai com a buceta, 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 buceta no pau Se hoje o baile tá gostoso, o baile tá sensacional Cai com a buceta, 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 buceta no pau Então se liga no que eu falo pra ti A batida do DJ E o DJ, é o DJ D, vou te falar a verdade O D, o D, o som desse garoto e fala nas comunidade Dá sentadão, dá, dá sentadão, dá no chão Dá sentadão, dá sentadão, dá sentadão, dá no chão Se hoje o baile tá gostoso, o baile tá sensacional Cai que a buceta, 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 buceta no pau Se hoje o baile tá gostoso, o baile tá sensacional Cai que a buceta, 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 buceta no pau Então se liga no que eu falo pra ti, a batida do DJ É o DJ G, vou te falar uma verdade E o som desse garoto entra lá nas comunidades